Quais são os melhores, os piores signos na hora do sexo? Eu já vou dar um spoiler pra você. Existe um signo na astrologia capaz de desbancar sim o escorpião na cama. Meu ser de luz, quem gosta de astrologia pode comprovar. Sempre que conhecemos alguém, uma das primeiras coisas que perguntamos é o signo. O mais ousado até chega a questionar sobre o ascendente Lua e Vênus. Pode parecer besteira, mas as casas do mapa astral podem revelar traços importantes da sua personalidade. Claro, não podemos exagerar e decidir não nos envolver com alguém por conta disso. Porém, já dá pra criar algumas expectativas amorosas e até sexuais dependendo da resposta. Quero um exemplo. Não espere que o virginiano seja extremamente romântico ou espontâneo em uma relação. Ele até pode ser, mas é melhor você não contar com isso. Em contrapartida, não acredite que é possível magoar o escorpiano e recuperar sua confiança com facilidade. Definitivamente, não vai rolar. Agora, é possível que você esteja se perguntando como eu faço para descobrir o que esperar ou não dos signos nesse quesito. Quem são os melhores e os piores signos, tanto no amor quanto no sexo? Para te ajudar a responder esses questionamentos, eu preparei para você algumas coisas em cima do ascendente, do signo solar. Tá bom? Só não vale ficar chateado. Ok? Vem comigo! Ares no amor. Começamos falando sobre Ares. E sim, apelidado carinhosamente de Satanás por ser muito bonzinho. Piadas à parte, é super comum as pessoas terem a ideia de que esse é um signo impenetrável no amor. Mas eu já quebro essa barreira e essa falácia logo de cara. Arianos são os mais apaixonados de toda astrologia, quando realmente sentem amor, e é uma chamada de tesão inexplicável. Infelizmente, acabam sofrendo desesperadamente no fim. Tudo o que querem é serem desejados. Meu ser de luz, quem quer se relacionar com Ariano nunca será tão amado na vida. Mas é aquilo, se as coisas derem errado, o Ariano nunca mais olhará na sua cara. Equilíbrio é tudo. E no sexo? Toda essa intensividade do Ariano é transferida para a cama. O sexo com qualquer pessoa de Ares, homem ou mulher, é uma loucura. Mas eles pecam com rapidez. São muito impulsivos e por isso, definitivamente, não dão certo com os signos pragmáticos. E amantes da rotina, touro, no amor. Não se engane com o lado tranquilo dos taurinos, que estão sempre em busca de sonecas e comidas. Amorosamente, eles são materialistas em excesso. São muito possessivos. Nunca vi um signo tão ciumento quanto touro. Eles acabam com a relação por causa disso. Super chato, meu ser de luz. Todavia, quando conseguem deixar a falta de confiança de lado, acabam entrando em namores e casamentos duradouros, sim. Touro é um signo conservador. Se estiverem com alguém amável e estável, o negócio vai durar por anos. No sexo? O sexo com taurinos é absolutamente perfeito, pois são fogosos cheirosos. Porém, não se esqueça que touro gosta de beleza, mimos e presentes. Se você quer acessar o lado mais sensual de qualquer taurino, tem que preencher esses requisitos. Gêmeos. No amor, o geminiano é, sem sombra de dúvida, o signo mais atacado de toda a astrologia. Muito dizem que são falsos e até instáveis. Mas será que é assim no amor também? Se você é geminiana, pode respirar aliviada. A resposta é não. Meu ser de luz, o que realmente acontece é que esse signo bastante inteligente tem o seu lado de amor e o seu lado de guerra ao mesmo tempo. Portanto, as pessoas de gêmeos que têm o sol em gêmeos precisam ter relacionamentos que possibilitam uma grande troca intelectual. Caso contrário, simplesmente não dará certo. E gêmeos parece um signo calmo, mas ele não é nada assim. Além disso, enjoa rápido de tudo. Quem se relaciona com ele precisa ser extremamente dedicado e gostar de falar bastante, porque ele possui essa energia comunicativa super forte. E no sexo? Assim como os arianos e geminianos também pecam pela pressa e ansiedade na cama. Além disso, são reservados quanto às suas emoções, o que dificulta que encontrem o verdadeiro prazer. Câncer. No amor, os cancerianos são grandes idealizadores na astrologia. Isso faz com que ele, sejam homem ou mulher, queiram transformar qualquer relacionamento em um grande amor. Mesmo que não estejam diante de uma grande paixão, eles vão forçar para isso que a relação vire uma grande paixão. São carinhosos, compreensivos, mas precisam trabalhar a autoestima urgentemente, pois só estarão felizes ao sentir que você também está feliz. O instinto paterno desse signo é extremamente aflorado por serem regidos por Oxum ou Nossa Senhora Aparecida. Por isso, acabam virando as mães e os pais da relação. Muitas vezes pode ser complicado. E no sexo? Cancerianos são bastante submissos na cama. A partir do momento que sentem segurança do parceiro, podem virar escravos sexuais. Infelizmente, isso vem de uma vontade de querer manter a relação sempre em paz. Leão no amor. Não há dúvida que os leoninos são os mais egocêntricos de toda a astrologia. Porém, caso a pessoa seja exatamente como eles querem, o leonino homem ou mulher pode ser bastante gentil e generoso. Meu ser de luz, também diz que esse signo pode e sabe provar que o outro é especial. O que torna o namoro, o vínculo, muito benéfico para ambas as partes. Apesar de serem ótimos amantes, conseguem ser mais exigentes que os virginianos. Um segredo para dominá-los? Faça 300 elogios por dia. E o sexo? Entre os 12 signos da astrologia, eu considero esse o melhor na cama. Não importa o gênero. Isso é uma certeza. Se os leoninos já eram metidos antes, imagine depois dessa. Porém, toda essa energia sexual bem resolvida faz com que eles, sim, atraiam muitos olhares. Por isso, ah, meu ser de luz, cuidado. Se você quiser ter um relacionamento com ele, tem que ter confiança em você mesmo. Porque ele é um signo aonde chegar, já chega brilhando. Virgem, no amor, quem é virginiano sabe. Normalmente, não é nada espontâneo. Além disso, a racionalidade excessiva faz com que o geminiano julgue o próximo e a nós mesmo de forma bastante incisiva. Parece a receita para o desastre, né? Mas, isso não impede que tenha um relacionamento saudável. É muito fácil conquistar alguém de virgem, porque é um signo super carente. Mas, claro, você precisa andar na linha. Se não, eles vão te criticar. Toda essa praticidade e racionalidade de virgem também faz com que eles sejam muito esclarecidos em relação ao que escolher. Logo de cara, o virginiano sabe quem vai dar certo ou não. Não existe um lado sonhador iludido. E jamais eles vão querer alguém que atrapalhe a praticidade da sua rotina. A relação tem que ser útil. E o ser de luz, o exigente virginiano, sim, faz com que eles sejam seres super práticos e queiram algo para a vida. Geralmente, o virginiano não gosta muito de ficar com um hoje ou um amanhã, tá bom? E no sexo? Virginiano não são desastrosos na cama, como muita gente fala. Mas também não terão a mesma energia que um ariano ou um taurino tem. Além disso, o apego na rotina pode fazer com que ele, sim, caia na rotina relação. Porque virgem gosta muito de bens materiais e gosta de estabilidade. Então ele pode dar mais foco à vida profissional que talvez à vida amorosa. Quem está com virginiano tem que entender isso. Você vai ter uma vida muito boa financeiramente, mas você vai ter que apoiar o seu virginiano. Sexo para virgem é nota 8, digamos. Libra no amor. Apesar de serem indecisos, os librianos são a maioria quando o assunto é encantar as pessoas. Eles são conquistadores, conseguem facilmente um amor. Porém, este é um signo que precisa de privacidade, odeia ciúme. São elegantes e gostam de aplausos por serem metidos. Mudam de parceiro toda hora e detestam gente pegajosa. É normal um libriano ter mais de um casamento durante a vida. Se você é de Libra, deixe nos comentários se eu falei bobagem ou não. No sexo, Libra não tem grandes preferências na área sexual. Isso pode ser positivo ou negativo, depende do seu ponto de vista. Em alguns casos estão dispostos a se aventurar de diversas maneiras. Em outros, podem demonstrar incerteza ou até mesmo indiferença. Escorpião no amor. O escorpião é um signo sensitivo, portanto, tenha certeza que ele sabe ler a alma humana. Meu ser de luz, quando amam, são apaixonados, porém, ficam facilmente obcercados pelo parceiro a ponto de investigar os mínimos detalhes de sua vida. Se você fizer algo errado, ele vai embora na hora. Não existe piedade para alguém de escorpião e a vingança é garantida. Ainda mais isso, não significa que ele fará algo para te prejudicar. Ele se vinga nunca mais olhando para a sua cara. E no sexo? Não é exagero. Escorpianos realmente são um dos melhores signos quando falamos em sexo. Não há, na teologia, um signo com maior libido. Muitas vezes, a combinação astral faz com que outras pessoas tenham um libido maior. Mas, no geral, escorpiano tem um libido muito grande, já que a sensualidade e a sexualidade são traços marcantes de sua personalidade. Sagitário no amor. São inteligentes, comunicativos e calmos. O sagitariano possui inúmeras qualidades para que uma boa amizade flua legal e seja ouvir um amor. No amor, essa falta de paixão e intensidade faz com que o relacionamento talvez fique prejudicado. Por quê? Quando consegue juntar amizade e amor, é um paraíso. Mas, eles não tomam muita iniciativa. O ser de luz sagitariano, assim como os gênios, também valoriza bastante a parte intelectual de qualquer pessoa. E não pensam duas vezes em trocar de parceiro por uma viagem. Mas, para mim, o primeiro, eles são amigos e depois amantes. Meu ser de luz, sim. Eles preferem primeiro manter um bom relacionamento e depois ver como vai dar na cama. Mas é um signo taradíssimo, viu? No sexo. Sagitarianos conseguem libertar sexualmente quando estão viajando. Mas, durante a rotina, são travados e fracos. Capricórnio no amor. Se o que você procura é estabilidade, o capricorniano é a sua opção número um. Será a sua opção ideal. São cautelosos, disciplinados. Porém, o grande foco de Capricórnio é o trabalho, a vida profissional. E depois vai vir o amor. Tenha isso em mente. Podem ser grandes provedores. E, claro, se apaixonam apenas uma vez na vida. Isso é bom. Porque são as que menos traem de toda a astrologia. E no sexo. Apesar do lado reservado, os capricornianos também estão entre os melhores signos no sexo. Sim. Tarados. Eles são mais reservados que os virginianos. Mas, quando se apaixonam, são extremamente excelentes. Magníficos. Amantes entre quatro paredes. Aquário. Ah, os aquarianos. Símbolo de independência e desapego. Será que é uma boa ideia estar em um relacionamento com eles? Depende. Este é um signo de pessoas frias e altamente reservadas. Meu ser de luz. Os indivíduos regidos por aquário estão entre as pessoas que mais rompem namoro e casamento. Que delícia, hein? Meu ser de luz. Atenção. Para se relacionar com eles, é necessário cautela. São muito ciumentos e também camuflam os sentimentos. E no sexo? Os aquarianos deixam a desejar no amor. Mas, na cama, eles fazem tudo isso compensar. Aquário possui uma energia sexual perfeita e muito. Muito grande. Além de se abrirem para a transa, conseguem fazer o que quiserem com o parcer. Eles são altamente manipuladores entre quatro paredes. Falar para você a verdade aqui. Eu desconheço signo mais tarado. Eu não digo que faz um amor bom, mas é um tarado. Ele não tem mimimi. Ele não tem barreiras no sexo. Olha, se você perguntar um signo que topa um sexo a três, o primeiro da lista é aquário. Peixes no amor. Assim como os cancerianos, colegas de signos do peixe, os piscianos adoram a sofrência e não perdem uma chance de derramar lágrima. O fato é, piscianos sofrem pra caramba no amor, romantizam tudo e detestam ser tratados de forma rude. Para eles, falar mais alto já é considerado uma grande grosseria. Um grande mimimi para todos os cantos. Acham que o grande amor vai vir em um cavalo branco. E claro, acabam ficando solteiros. E no sexo? Tem muita coisa pra falar. Diferente de aquarianos, que são complicados no amor, porém altamente satisfatórios no sexo. Os piscianos flopam em todas as áreas. É um signo que simplesmente não consegue se entregar na cama. A emoção deles é tão forte que atrapalha o amor. Mas calma, meu ser de luz, que na mesma forma que vem a prática, também vai vir as soluções. Meu ser de luz, os piscianos abusam da terapia também, pedem ajuda pra ir manjar. Meu ser de luz, se você tiver calma, você vai ter um signo pra vida inteira. Porque o pisciano é sim um signo para a vida inteira. E quem ganha o título de melhor e pior signo no sexo? Meu ser de luz, vou bater o martelo aqui. O melhor no signo para o amor, touro. Pior para o amor, aquário. Pior signo pra sexo, gêmeos e peixes. Aí é empate. E o melhor para sexo? Na minha opinião, escorpião e aquário empatam também. Meu ser de luz, o que você achou do vídeo? Fez sentido pra você? Deixe nos comentários. Se você tem algo a acrescentar, se foi um vídeo que não te acrescentou nada, se você não gostou, deixe nos comentários também. Eu quero aprender com você e fazer um conteúdo melhor pra você. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. E quem você ama, te ama em dobro. Gratidão sempre, meu ser de luz. Eu sou um astrólogo maico. Aquele beijo e eu fui! Gratidão sempre, meu ser de luz.